Beleza, galera? Vamos para mais uma aula no nosso canal Arroba Matemática em Pauta? Vamos lá! 2 elevado a 3 está sendo elevado a 8 está sendo elevado a x é igual a 512. Vamos lá! Repara aqui que nós temos a base 2. Então, vamos colocar o 512 também na base 2 para ficar na mesma base? Então, vamos aqui. Vamos fatorar o 512. Por 2, né? Decompor o 512 em fatores primos. Vamos colocar o 512 na base 2. 512 dividido por 2. 258, né? Ainda dá por 2, né? 258 dividido por 2 é igual a 128. Ainda dá por 2, né? 128 dividido por 2 é igual a 64. Por 2, ó. 64 dividido por 2 é igual a 32. Ainda dá por 2, né? 32 dividido por 2 é igual a 16. Subir mais um pouquinho aqui, ó. 16 ainda dá por 2, né? 16 dividido por 2 é igual a 8. Ainda dá por 2, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. Ainda dá por 2, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Ainda dá por 2, né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Paramos por aqui, né? Então, ó. O 512 após fatorar é a mesma coisa que 2, né? Por que 2? Somente 2 aqui se repete. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 512 após fatorar é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Somente 2 aqui se repete. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos repetir aqui, ó. Essa parte aqui, ó. 2 elevado a 3 está sendo elevado a 8 que está sendo elevado a x que é igual a 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Agora aqui, pessoal, repare aqui que as bases são iguais. Aqui é 2, ó. E aqui também é 2. Se a base é 2, podemos cortar essa base com essa base aqui. Então, ficou... Os expoentes vão ser iguais, ó. 2 elevado a... Desculpa, os expoentes vão ser iguais, ó. 3 elevado a 8 está sendo elevado a x é igual a 9, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. 3 elevado a 8, ó. Aqui está sendo elevado a x, ó. É igual a 9, ó. Os expoentes são iguais. Quem são os expoentes aqui, ó. 3 elevado a 8 está sendo elevado a x aqui. Quem é o expoente aqui é 9. Então, beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Agora aqui é base 3, tá? Base 3 aqui. E aqui é o 9. Vamos botar o 9 na base 3? Como assim? Basta fatorar o 9 aqui, ó. Decompôs 9 fatores primos, ó. Aqui do lado aqui. Por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Por 3, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. Parou aqui. Então, 9 após fatorada é 3, né? Somente o texto se repete quantas vezes? 1, 2. 3 elevado a 2. Então, vamos repetir aqui, ó. 3, ó. Elevado a 8 está sendo elevado a x, ó. Repetir aqui. É igual, ó. O 9 mais quem é 9? 3 elevado a 2, né? Botando todo mundo na mesma base aqui. A mesma coisa aqui, ó. Base iguais. Base 3, base 3, né? Podemos cortar essa base com essa base. Igualar os três expoentes, né? Vai ficar o quê? 8 elevado a x, né? É igual a 2, né? As bases são iguais, né? 3 e 3. Cortando. Então, vamos igualar os expoentes. 8 elevado a x é igual a 2, ó. 8 elevado a x é igual a 2. Vamos lá aqui também, aqui. Aqui é a base 2. Vamos botar 8 também na base 2? Vamos fatorar o 8. Decompor 8 em fatores primos, ó. Aqui. 8 dividido por 2 é igual a 4. Por 2, né? 4 dividido por 2 é igual a 2, ó. Por 2, né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Paramos por aqui também. Então, o 8 após fatorado é 2, né? Somente o 2 se repete. Quantas vezes? 1, 2, 3, ó. O 8 após fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Por quê? Somente o 2 se repete. Aqui, 2. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então, vamos aqui, ó. Botar aqui, ó. Onde é que é 8? Vamos botar 2 elevado a 3, né? Que está sendo elevado a x, ó. É igual a 2, ó. Aqui, onde é que é 8? Botando 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3. Que está sendo elevado a x, que é igual a 2. Então, o que nós vamos fazer aqui agora aqui? Nós temos aqui potência de potência, ó. 2 elevado a 3 está sendo elevado a x, ó. Como é uma potência de potência, nós vamos multiplicar aqui, ó. Agora, nós temos potência de potência. Vamos multiplicar. 3 vezes x. 3x, ó. É igual a 2, ó. Aqui, nós temos aqui 2 elevado a 3 está sendo elevado a x. 2, né? A base aqui. Potência de potência. 3 elevado a x. Então, assim aqui. 3 vezes x, que é uma potência de potência, ó. Aqui, a mesma coisa aqui, ó. As bases são iguais, né? 2 e 2. Então, podemos cortar essa base. Aqui, ó. E aqui, subentende? Tem umzinho aqui, né? Né, galera? Subentende? Tem um 2 aqui. As bases são iguais. 2 e 2. Podemos cortar essa base com essa base. E vamos igualar novamente os expoentes. 3x é igual a 1, ó. 3x é igual a 1, ó. Aqui, subentende? Tem umzinho aqui, ó. As bases são iguais. 2 e 2. Podemos cortar as bases aqui, igualar os expoentes. 3 vezes x é igual a 1. 3 vezes x é igual a 1. Então, x é igual a 1. O 3 está multiplicando. Passou para o lado de sinal de igual dividindo. Então, quanto é que é o valor de x? x é igual a 1 dividido por 3. Beleza, galera? E aí, o que acharam da explicação? Gostaram? Deixem nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula.